E olha lá, olha lá, lá no palco tem gente querendo chamar a torcida, né? Olha o Kerrigan, olha lá, olha o Kerrigan lá no palco, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, faz essa graça, cadê ele? Ele tá fazendo uma graça de mim, toda uma graça. Cadê, 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 faz essa graça, aí ó, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, tá achando... Ele veio com a... Deixa eu perguntar aqui, vocês vão ser FaZe do... é FaZe ou Cloud9 aqui? Eu quero ver. É FaZe?